Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste E me fazer Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Oh, tá tudo bem Tá tudo bem E te amar me faz sofrer Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu tento te esquecer Sempre que eu tento te esquecer E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor De esquecer Esquecer o seu amor Baby, não consigo Esquecer o seu amor Sempre que eu refiro Sempre que eu refiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Não consigo Não consigo Tchau. 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 Tchau.